Todo mundo devidamente vacinado. Com certeza, com certeza. A gente vai voltar a receber públicos nos eventos. É muito importante, a gente sente falta disso. É, mês que vem a gente vai estar fazendo o evento, né? O Walls of Muay Thai, segunda edição, que vai ser no Grajaú Colten Club. Vai ter um evento que vai estar voltando com o público. Show? Então faço convite pra todo mundo aí, dia 24 de outubro, no Grajaú Colten Club. Só jogar nas redes sociais lá e acompanhar todas as novidades do evento. É isso aí, ó. Lá no Grajaú, zona norte do Rio de Janeiro. Minha área, hein? Ali eu conheço bem aquela área. Bom, bom. E agora vocês vão ver na entrada aí do Marcos Pacorne. Marcos Pacorne, natural de Juiz de Fora, deve ter 24 anos, da Team Kempfer. Ele tem 14 lutas, 10 vitórias dessas 10. Uma por nocaute e 4 derrotas. É isso aí. E esse aí foi o nocaute técnico, né, na verdade? Foi o nocaute técnico? É, enfim. Acaba sendo como se fosse o nocaute. Sim, sim. Entra pro... No scout é esse, né? Sim, sim. Ele é atual campeão do Serra Stadium, tá? E vem de vitória num dos principais eventos que tem no Brasil com o desafio de abdireto. Então vem pra fazer guerra, tá no ritmo. É isso aí, carcaçanda dele, hein? Tô vendo aqui de perto, aqui o garoto é brabo. Com 24 anos, 1 metro e 74. Tá trincado ali o Marcos. Nessa hora que a gente vê realmente quem é atleta e quem não é, né? Através do shape. Que mostra que o cara treinou forte, que fez um Kemp, né? Exatamente. Por isso que eu já te adianto que eu não sou atleta, cara. O cara tem a minha altura, mas olha essa carcaça dele. Também não tô muito bom, não. Também a carcaça aqui não tá algo maneiro, não. Não, vamos melhorar, vamos melhorar. Mas é isso aí. O Marcos Pacorna já está aí no round, no round é ótimo. No ringue, esperando a entrada do Matheus. Matheus Balacal. É Boacal. Isso, Boacal. Mas tá difícil hoje, hein? Mas não é fácil falar não. É complicado, é complicado. Fica tranquilo. A galera daqui a pouco vai tá xingando o narrador aqui na jeitos aqui. Vai lá, tá desempenhando. Vai lá também a função aqui, fica tranquilo. Vamos te ajudar. Vamos que vamos, é isso aí. Tá na área aí o Matheus Boacal. Matheus Boacal da Noctal Brasil. A entrada que eu tenho 18 anos. Tem um cartel de 20 lutas. 17 vitórias, sendo delas 5 por nocaute e 6 derrotas, tá? A entrada que vem da Rocinha. É isso aí, ó. Apenas 18 anos. Também 1,74m. Assim como o nosso querido Marcos Pacorne. Então vai ser uma luta bastante intensa também. Sim, bastante intensa. Bem similares também. Dois atletas que gostam de buscar luta, né? São bem agressivos. E vai sair faísca. Isso aí. Ele quer dar a galera lá da Rocinha. Mandar um abraço aí pra galera da Rocinha. Os números já estão na tela. Marcos Pacorne, 24 anos. O Matheus Boacal, apenas 18. Ambos pesam. São da categoria até 65kg. 1,74m pra ambos. Vamos que vamos. Que a hora é essa. Aí você vê novamente esse momento pré-luta que é bastante tradicional no Muay Thai. É, se o atleta estiver meio tenso, né? Estiver meio nervoso ali com a situação da luta. Esse momento que ele tem ali pra dar uma respirada. Dar uma relaxada. É. Até porque não tem um tempo certo pro que ela fazia o Eclor Muay. Ele pode ficar o tempo que ele quiser ali à vontade. Né? Claro. A gente vai dar ali, pô, mano. Mas é porque ele mais, né? Menos tempo. Com o senso também. É. Mas o atleta pode ficar ali o tempo que for ali fazendo o ritual dele. Se concentrando. Pedindo a força, as crenças que ele tem. Pra chegar lá no combate daquele espetáculo pra gente. É isso aí, ó. Momento de concentração dos lutadores. Você viu novamente no detalhe ali na tela os números do Marcos Pacorne. E agora do Matheus Boacal. Agora eu vou me defender aqui, hein? Sabe por que eu tava toda hora falando Boacal, Boacal? Porque tá escrito errado aqui na minha ficha, ó. Agora eu reparei a verdade. Agora o narrador vai corrigir, ó. Isso aí, isso aí. Falha técnica, gente. Não culpem o amigo aqui que o Anel tá desempenhando bem a função. É isso aí. Vamos lidar. Agora o Juiz chama aí. Os dois lutadores vão se aproximando. Tá nas últimas... Vamos lá, confronto Rio de Janeiro versus Minas Gerais. É isso aí. Pra quem é essa torcida? É a torcida pro grande espetáculo. Independente de localidade. Até porque Juiz de Fora é aqui do lado também. O pessoal Juiz de Fora é de Minas Gerais, mas é quase carioca. Carioca, é isso aí. Cario é mineiro. É isso aí. Não posso nem falar não que a patroa é mineira. Já pensou? Minha patroa é mineira. Eu tenho vários amigos em Minas. Virem nessa turma em Minas dando seminário, dando tempo pra algum atleta. Virem praticamente também um mineiro. É isso. Um abraço aí pra galera de Minas Gerais. E pra galera de Minas Gerais que tá nos acompanhando também. Compartilhe nosso link. E outra coisa. Vamos pedir pra galera agora responder novamente a nossa enquete. Pra quem é a sua torcida? Matheus Buacal ou Marcos Pacorne? E aí está valendo. Primeiro round de Pacorne vs. Buacal. Bom, são duas pessoas experientes, né? Já rodados no circuito. Então vamos estudar mais um pouco. Vamos cadenciar mais nesses primeiros rounds. Mas a qualquer momento pode surgir um golpe forte, ó. Já tentou? Já tentou. Exatamente. O Buacal já chegou com o primeiro chute. Responde ali o Matheus. O Matheus, o Marcos. Ambos atletas são bem fortes, né? Estão mostrando um físico excelente. É isso aí. E aí chegou com tudo agora o Buacal e derrubou de forma limpa ali o Pacorne. É, mas foi uma situação, né? Que pro público fica, nossa, foi uma projeção. Eu achei bonito. Mas a detalhe é que quem chutou, que dá na vantagem. Conectou o chute limpo, né? O Buacal, né? Ele tinha que catar esse chute, golpear e depois projetar. Então na situação que foi, a vantagem vai pro Pacorne. Maravilha. Olha só que aula, né? Que a gente tá ganhando aqui com o Rodney. O cara é muito fera. Sabe tudo. É um detalhe que muita gente acha que porque tá catando e tá projetando... A plasticidade do lance, né? Isso é bonito pra mostrar pro público, pra foto. Mas dentro ali da regra, ele tá sofrendo. Ele tomou um chute limpo e não conseguiu devolver, entendeu? É isso aí. Entendido. Maravilha. E entrou uma mão dura do banco do Pacorne. Os dois lutadores vão com tudo pra cima. Você vê aí o momento de concentração. Bom trabalho de defesa do Buacal. E responde na sequência. E o Pacorne tem como característica, né? O bigodinho, né? O tailandês. E o nosso Pacorne brasileiro também. Tudo certinho como manda o figurino. E aí os lutadores vão pro clinch. O Pacorne tá na melhor posição. Conseguiu dominar a ação. Conseguiu conectar bons joelhos. E tá na vantagem na situação. É isso aí. Tenta ali o chute baixo do Buacal. Agora na linha de cintura. Mas faz um bom trabalho de defesa do Pacorne. Eu vou perceber que o primeiro direto que o Pacorne desferiu, né? Já encheu um pouco o supersíduo do lado ali esquerdo do Buacal. E eu dou uma pequena vantagem pro Pacorne nesse round, né? Devido a situação que ele conseguiu dominar no clinch. Conseguiu botar essa mão dura no início da luta. Que deu pra ver que o Buacal sentiu. Então, Pacorne na frente. É isso aí, ó. Análise do Rodney Costa. E agradecer novamente ao patrocínio diamante. Debe, estética e beleza. Sempre agradecendo aí. Pela confiança. E no patrocínio do nosso evento. Sem vocês a gente não estaria aqui agora nesse momento. Você viu a análise aí do Rodney. Portanto, nesse primeiro momento, o Buacal levou a melhor, né? Mas a luta segue bastante equilibrada. Sim, sim. É até um quesito interpretativo, né? Que a arbitragem vê. Tem muitos árbitros que por não ter tido muita ação nesse round, podem ter dado 10x10, tá? Mas por eu estar aqui bem próximo e estou conseguindo ver a eficiência dos golpes que o Pacorne está conectando. Então, por isso que eu dei a vantagem pra ele, tá? E por ele ter dominado muito bem no Clins, ter conseguido desferir bons joelhos, tá? Eu dou esse round pra ele. Show? Show de bola. É isso aí. Falou, tá falado, Rodney. Você sabe de tudo. Que isso? Ainda não. Estou estudando muito pra um dia só. Nem vou morrer sem saber de tudo. Ninguém sabe de tudo, né? Mas você sabe muito. Com certeza. Isso eu tenho que dizer. Um pouquinho, sim, um pouquinho, sim, um pouquinho. Humildade acima de tudo. É isso aí. E vamos pro segundo round. Vamos pro segundo round de Marcos Pacorne versus Matheus Buacal. Bom chute de esquerda do Pacor. É tanto talandês que a gente até confunde os nomes. É verdade. A gente fazendo um trabalho ali de perna. Boa resposta do Pacor. Boa resposta do Pacor mesmo. Foi bonito ali. A jogada é bastante ágil, né? Ele é bem ágil, né? É um teto experiente. Ambos são experientes, né? São rodados. Então sabe o que estão fazendo. Contundência à flor da pele aqui, né? Se entra um golpe desse, meu Deus. Buacal tenta um chute frontal. Bom chute limpo. Responde bem, Pacorne. Isso aí. Boa resposta. Luta bastante franca. Isso é interessante, né? É por isso que eu gosto do Muay Thai, sabia? Sim, Muay Thai é muito detalhe. É muito detalhe, né? Por isso que a arbitragem, todo mundo que assiste, né? Tem que ficar ligado nos pequenos detalhes que acontecem na luta. Porque às vezes uma pequena projeção, um pequeno desequilíbrio que for um golpe ali que envergonha o cara, pode fazer ele virar resultado. É isso aí. No momento que o Pacor tenta partir para cima, agora os lutadores vão para o clinch, vai tentando a joelhada ali. E Buacal sentiu os golpes. Na aproximação do Pacor ali de mão, o Pacor conseguiu conectar bons golpes de mão e conseguiu dominar no clinch. Está levando mais um round. O Corne foi com tudo ali. Os lutadores seguem ali no clinch. E aí o juizão vai ter que separar. É, o Dela vai meio que ficar embolada ali. Buacal acusa um golpe na genital. Mas é aquilo, está no bololô, não foi proposital. É isso aí. Fim de segundo round, os lutadores ali se cumprimentando. E aí E aí É isso aí. Vamos aí novamente agradecer a galera da Debstetic Beleza, nosso patrocinador diamante. Galera aqui na interatividade, ó. O Nicolas Pérez O Vida de Buc. Tem uns nicks aqui. Os nicks nem engraçados. Marcos Garcia está participando bastante, Marcos Garcia. Marcos Garcia, se eu não me engano, ele é o pai do Andrei. Ah, então está explicado. Se eu não me engano, se eu não me engano. Daqui a pouquinho vai estar prestigiando o Andrei, então. Diego Duarte, grande abraço. Hugo Garcia, Thiago Fabrício. Irla Ferreira. A galera está participando aqui conosco. E aproveita para compartilhar também o nosso... O link da nossa transmissão. Deixa aquele like maroto. Faz aquele corre de YouTube que todo mundo está acostumado. Vocês já conhecem, já sabem. E se aproveita e se inscreva na página, rapaziada. E compartilhe para geral, hein. Para ajudar aqui a fortalecer o corre. É isso aí. Vamos que vamos. O árbitro já autorizou. Está valendo. Mais uma vez, os lutadores ali, bem embolados ali, fazendo o trabalho de joelhos. O Pacorne está se mostrando um pouco mais forte. Um pouco mais duro nos seus jogos, é mais efetivo. Agora o Boacal também foi com tudo para o soco, para a sequência ali. O Pacorne rodou dois braços aí, conseguiu conectar um bom, que dá uma balançadinha ali no Pacor. Mas aí no Pacorna, continuando a vantagem na luta. Bom joelho. Os lutadores meio embolados ali nas cordas, fazendo o trabalho de joelhada, ambos os lados. Chegando no minuto final. Belo chute frontal ali com o Pacorne. Concentração. Os lutadores bastante preparo físico invejável de ambos os lados. Com certeza. Os jogadores estão muito bem preparados. Estão bem fisicamente. Boa resposta do Boacal. O Boacal agora foi com tudo. Entramos no minuto final. Terceiro round. Para a galera responder aqui, quem está melhor na luta, o Matheus ou o Marcos Pacorna? O Pacorna conseguiu conectar agora uma sequência de dois ou três fuitos mais ou menos, ao qual o Boacal acusou o golpe. Então, o Pacorna agora dá mais uma esticada nesse sistema de corrida e está na frente da luta. É isso aí. O Boacal vai ter que partir para tudo ou nada daqui a pouco. Trinta segundos para terminar esse terceiro round. Vai com força total ali o Marcos Pacorna. O Boacal segue concentrado ali. Tenta que se chute baixo. Faz um bom trabalho de defesa. O Pacorna vai para cima. O Pacorna é bruto, né? Está mostrando sua força, né? É isso aí. E vai terminar? Terminou. Terminou o terceiro round. Mais um round, né? Para o Boacal. Ou, desculpa, para o Pacor. O Pacorna conseguiu ser efetivo mais uma vez no clinch. Conseguiu conectar um chute aqui no canto, a qual o Boacal sentiu, entendeu? Então, agora o Boacal precisa acordar para a luta e tentar reverter esse resultado. Porque, dessa forma, fica difícil para ele. É isso aí. Faltam apenas dois rounds. É, partir para o tudo ou nada, então. Para tentar reverter esse resultado dessa luta bastante intensa. Você revê aí. Os melhores momentos até aqui. Trabalho da arbitragem ali, ó. E como está mostrando ali o árbitro central, né? Ele o tempo todo estimulando o combate, né? Pedindo para os atletas fazerem força. Ir para dentro um do outro, né? O que isso é que o Muay Thai pede? Isso aí. Compatividade acima de tudo. Você vê aí no detalhe. Pessoal. Dando ali as últimas dicas para o Matheus Boacal. E agora, no detalhe, o Marcos Pacorne com a sua equipe ali em volta. Cheiro na nuca. Daqui a pouquinho, vamos para o quarto round. Agora o outro começa a esquentar. Agora é o momento de definição. Aqui em Xerém. Está autorizado. Autoriza o árbitro. Pacorne já tenta um chute baixo. Tenta responder o Pacorne sul. Boa a mão do Pacorne. E aí o Pacorne vai com tudo, ó. É, o Pacorne é muito mais agressivo, né? Se mostrando também mais forte fisicamente. O Pacorne vai tentando se defender como pode. Mas está em maus lençóis. Precisa. Precisa fazer maus, né? Exatamente. Precisa entrar com aquele golpe mais contundente para tentar reverter isso aí. É, porque ele está aceitando o jogo do Pacorne. Isso é perigoso para ele, que deixa o Pacorne mais confortável de se criar na luta. Exatamente. É isso aí. Segue o Pacorne conseguindo levar essa luta. Vai levando. O Pacorne sabe que está na vantagem. Dá para ver que o Guacal conecta os golpes limpos, mas parece que um surte é feito no Pacorne. O Pacorne se mostra muito mais forte na vista sombrem de golpe. Está muito inteiro. O Pacorne defende muito bem. Quando parte para cima, parte com tudo. Bom tipo do Guacal. Exatamente. Bom chute ali frontal. Mas o Pacorne já foi para cima de novo. É, sempre que encurta o Pacorne consegue chegar na melhor posição de clins, consegue dominar. E responde no ato. Sim, mostra que tem um nível técnico superior. Isso aí. Chegando aí, faltando 30 segundos para terminar esse quarto round. O Guacal agora tentou... Partiu para cima. Está muito concentrado o Pacorne. É, os dois vão para a corda. É, e o Guacal tem que mudar um pouco a estratégia. Está toda hora jogando o mesmo golpe, né? Esse cruzado. E acaba se expondo, deixando o Guacal ficar na melhor posição e dominar ele. Então o Guacal tem que mudar essa estratégia. É isso aí. Vamos ver o que acontece. Nesse quarto round, mais uma vez, o Pacorne levou a melhor ping quarto round. Mais um round para o Pacorne. Sem sobrar de dúvidas. Está mostrando a espelhade técnica. Está mostrando ser mais forte. E agora, né? Igual na luta anterior. O Guacal está dando essa luta. Apenas um nocaute para estar salvando ele. Ou, né? Se ele vir com diversos knockdowns nesse round. A única forma que ele entende está virando esse resultado. Mas, por ponto, já não tem mais como ele estar virando. É isso aí. Vamos ver a postura do Guacal nesse último round, então. Agradecer aí, mais uma vez, ao nosso patrocínio diamante, Debe Estética e Beleza. E os nossos demais apoiadores. Neste grande evento. A primeira Copa Band Moitai. Que você confere diretamente aqui do CT Ban Naksu. Em Xerém. Duque de Caxias. Aqui na Baixada Fluminense. Você vê aí no detalhe. O Guacal recebendo as instruções. Do seu técnico. Novamente, o árbitro. Vai lá dar a indicação. E também, claro, o Marcos Pacorne. Contando também com o seu staff ali. Antes de voltar para a luta. Mas, no detalhe, você confere ali o Guacal. Recebendo as dicas. Porque vai precisar partir para o tudo ou nada, né, Rod? É, ele vai ter que se inovar agora nesse round e tentar reverter todo o resultado, né, que até agora não está favorável para ele. É isso aí. Vamos para o quinto e último round. Round decisivo. Você acompanha aqui conosco ao vivo. Diretamente de Xerém. Aqui no nosso canal da Copa Band. Já começou com tudo. Os dois lutadores. E o Guacal conseguiu conectar duas mãos que o Matheus, que o Pacorne, campeou. Mas, enquanto a partida, o Pacorne conseguiu ficar na melhor posição de Clinch. Que é uma característica, né, do Pacorne. Ele sempre consegue responder a altura. Sim, sim. E aí vamos para o minuto. Ainda não é o minuto final, mas o último round, os últimos segundos aí, você vai conferindo conosco. E aí quase entrou o Pacorne também. É isso aí. O Pacorne, ele está meio que se precipitando na luta. Ele já está com a luta ganha. Nesse quinto round, está se escondo, está tomando umas mãos, que numa dessa ele pode dormir. E aí, meu amigo, dormiu já era. Dormiu já era. Está tudo a perder. Ele teria que não estar indo para a briga. Ele está administrando o resultado. É, isso aí. Além de técnica e de contundência nos golpes, também a inteligência. Sim. O que é aquilo que a gente fala, a gente quer ser um pouco do sistema de luta e seguir o sistema de jogo. Jogar mais. É isso aí. Se manda o Guacal para o tudo ou nada. O Pacorne concentrado ali. Boa tentativa do Guacal, mas se defendeu bem o Pacorne. É, agora precisa de eficiência, né. Sem contundência, então... Não conta em nada isso. Não conta em nada. Vamos lá para os últimos 30 segundos. A galera aqui voltando a vibrar aqui. E o staff aqui dos dois lutadores. Árbitro ali em cima. Estimulando a combatividade dos atletas. O Pacorne já entendendo que já está indo na frente na luta. Agora que você está controlando. Controlando. E até saindo um pouco, né. Por isso que o árbitro está ali em cima também. É, não tem mais necessidade dele lutar, né. Então está muito tempo agora. Mas também não pode ir na mole. Falta apenas 10 segundos. Também não pode ir na mole. Pode tomar uma mão daquela que ele tomou no início e cair. E aí vai terminar a luta. E aí sim, ó. Fim de papo. Fim do quinto round. O Pacorne já comemora aqui com a galera. Deu show, deu show. O Pacorne fez uma boa luta também. Foi um grande espetáculo. A gente está aqui... Nós somos privilegiados, né. De acompanhar ainda. De frente para o ringue, bem aqui na melhor vista, né. Na VIP. Exatamente. Somos privilegiados de acompanhar este grande evento aqui. Vamos ver daqui a pouquinho o anúncio oficial. Mas vocês podem perceber ali que o Pacorne já está comemorando ali. Sim, não vejo margem. Não vejo margem para essa vitória não vir para o Pacorne, tá. Boacal muito duro. Se mostrou aguerrido ali, né. Ainda mais agora no último round que ele veio para tudo ou nada. Conseguiu meter boas mãos. Mas infelizmente, Boacal estava um pouco atrás. Não conseguiu encostar na corrida. Infelizmente, perdeu essa luta. Mas eu acho que isso é de experiência. É isso aí, ó. E o anúncio oficial deu a vitória a Marcos Pacorne. Vence o Marcos Pacorne. O narrador aqui está muito empolgado. Agora sim, foi, ó. Vitória de Marcos Pacorne. Vitória nítida para o Pacorne. Galera, vi pro tanto aqui que me enganou, Roger. Não tem como esse dado não ter ido para outro atleta. Eu sei que as equipes estão, né, naquele quesito ali de... De equipe, né, cara. Achar que sempre vão ganhar. Mas infelizmente, você vendo para o melhor técnico, O Pacorne se mostrou superior, principalmente no quesito do clinch, né, cara. E saiu com essa vitória. É isso aí. Parabéns aí pro Marcos Pacorne. Parabéns também pro Matheus Boacal, que foi muito bem na luta. Mas a vitória fica com o Marcos Pacorne. O narrador aqui deu mole. O pessoal estava comemorando. Ele estava com a mão para o alto. Está difícil a gente escutar aqui o anúncio do lado. Mas depois vocês viram que eu estava pelo menos certo, né. A vitória ficou, de fato, com o lutador do corner vermelho, o Marcos Pacorne. Vitória justa. Foi muito bem o Marcos Pacorne. O Rodney já deu aí... Fez a análise dele, já explicou para todo mundo que está acompanhando aí os detalhes dessa vitória. Enquanto o Marcos não se encaminha ali, está ainda tirando foto, fazendo aqueles últimos... Está comemorando ali no ringue, né. Enquanto ele não vai ali para a posição. O voo de interatividade aqui. Vamos ver a galera que está aqui. A Giselda. Um abraço para a Giselda. Vamos que vamos. Para o Brandon. Para a Irla. Para o Hugo Garcia, que está participando aqui de forma maciça. Para o Lino, 14. O Alan Silva. Galera está aqui prestigiando aqui o Gelson Andrade, a Eliette Rodrigues, o Alan Silva. Galera está aqui conosco. Muita gente participando. Infelizmente, a gente não consegue ler o nome de todo mundo. Mas desde já a gente agradece aí pela participação. E pedindo para a galera sempre dar aquele like maroto e compartilhar o nosso link. Agora sim, o Marcos Pacorne vai seguindo, ele vai se posicionando. E eu vou passar a palavra para o Rodinei Costa com você. Uau, que luta aí meu irmão. Você mostrou, está ali forte, aguerrido. Tomou duas mãos ali no início do último round. Que a gente pensou, né? Até virar luta ali. Mas fala um pouquinho sobre esse combate. Então, o que eu tenho para falar? Primeiramente, agradecer a Deus, né cara? Que me ajudou muito. Passei por muitas dificuldades. Ser como treinador aí, você sabe como é que é difícil. Já foi atleta também. Passou por muitas dificuldades. Vencei minhas barreiras. Me preparei demais. Fui muito cobrado para fazer uma luta boa. Com a mesma dificuldade. Eu só tenho a agradecer a Deus. Agradecer o Michel Charuto, a Copa Ban. Por ter me dado a oportunidade. De estar lutando nesse grande evento. Que veio para somar e ser um dos maiores do Brasil. Eu só tenho mesmo a agradecer a Deus, minha família, minha equipe. E a vocês aí, responsáveis por toda essa organização. Show. E como foi a estratégia para essa luta? O que você pretendia fazer? Clinchar, fazer técnico? Fala um pouco como foi. Então, eu tinha visto um vídeo dele. Não sei se foi a última, a penúltima luta que ele fez. Eu vi que ele era bom de mão. E eu também estou vindo de uma lesão. Eu gosto muito de chutar. Pode ver que eu não dei muito chute. Aí nos preparamos para pegar ele de mão também. Na estratégia dele de mão. E no clinch. Porque nas lutas dele, eu não vi ele pegando o clinch. E a gente fez um trabalhinho. Fomos testar a pegada dele e tal. Se é boa ou não. Me senti confortável no primeiro round ali. Aí ali eu achei o caminho. Ele colocou as mãos bem duras mesmo. De assustar. Aí eu falei, a hora é agora. Vou clinchar. Meter o joelho no busto e já era. E é isso. Conseguiu executar bem a sua estratégia. Parabéns para a Cor. Até uma próxima. Quero deixar algum recado para alguém aí. Mais um agradecimento. Pode ficar à vontade que o momento é teu. Então, eu tenho um recado para deixar. Mesmo agradecer primeiramente que eu falei adeus. Minha família que me apoiou muito. Por trancos e barrancos. Conseguimos chegar aqui. A minha equipe toda aqui. Team Camp. Eles que estão aqui. A galera que estão em casa assistindo. Mandar também um abraço para a minha filha. Estou com muita saudade dela. Recém-nascida tem dias. E daqui a pouco o papai está chegando. Filho, amo você. Obrigado, meu Deus. Honra e glória para o Senhor. É isso aí. Parabéns para a Cor. Até uma próxima. Sucesso, campeão. É com você, André. É isso.